Eu precisava de muitas obras para poder pagar as dívidas. E eu tinha muitos mestres. Então era preciso que cada mestre assumisse a responsabilidade de uma obra. E que pudesse executá-la conforme o contrato. Então aí veio o pacto econômico com esses mestres. E eu transformei eles em empresários. Os homens para satisfazer o cliente. Depois desse pacto, eu diria, econômico com os mestres. Só cabia a eles montar o pacto operacional com, vamos dizer, toda a estrutura executiva deles. O resultado foi que eles me executavam as obras em menor prazo. Com menores custos e com alta qualidade. É evidente, essa motivação, essa liderança motivação, estava em função também de uma recompensa. Eles passaram a ser meus sócios. E o acordo era esse, econômico com eles. Tanto do resultado é seu, tanto é meu para pagar as dívidas. Então esses homens estavam motivados. É evidente, aí vinha depois deles o problema operacional, o pacto. E aí eu diria, quando eu consegui compreender esse pacto político com os banqueiros e, de certo modo, com os clientes. O pacto econômico com os meus mestres. E o pacto operacional dos meus mestres com a estrutura deles. Foi fácil quando eu integrei chegar a um pacto social que foi toda a filosofia. As concepções filosóficas da organização tiveram origem aí. Foi o verdadeiro pacto. Eu diria, a constituição, vamos dizer, da Odebrecht surgiu aí, que são as concepções filosóficas. Ou seja, a lei maior da Odebrecht surgiu nesse período.